Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O corpo humano possui 216 tipos diferentes de tecidos. As células-tronco têm a capacidade de se transformar em qualquer um deles. Um potencial terapêutico ainda incalculável. Há esperança de cura para milhares de pessoas com doenças crônicas ou degenerativas. É o caso do mal de Parkinson. Um grupo de cientistas brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiu reverter os sintomas da doença em camundongos usando células-tronco embrionárias. Uma das integrantes dessa equipe de pesquisadores está aqui no nosso estúdio. O tema em questão hoje é terapia celular. A nossa convidada é a neurocientista Mariana Aquarone. Ela que é doutora em morfologia, mestre em biologia celular e molecular e também professora da FMP FASE. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Para começar explicando bem para as pessoas o que são exatamente as células-tronco. As células-tronco embrionárias são células retiradas do embrião em formação em uma fase que a gente chama de blastocisto. Enfim, uma fase do embrião que elas são um grupinho de células. E esse grupinho de células é que dá origem, que se transforma, se diferencia em todas as nossas células. Ou seja, dá origem a um indivíduo. Então, as células-tronco embrionárias têm essa capacidade de gerar qualquer célula, gerar um indivíduo completo. Já as células-tronco adultas são células-tronco que, logicamente, não são embrionárias. Então, elas estão presentes no indivíduo já desenvolvido, no indivíduo já formado. E elas também têm uma capacidade de gerar outros tipos celulares. Elas são células que a gente chama de indiferenciadas. Então, elas não se comprometeram com nenhum tipo celular em questão específico. Porém, essa capacidade dessas células é muito menor, é muito reduzida. Então, a gente diz, tecnicamente, que as células embrionárias são células pluripotentes. Ou seja, elas podem gerar qualquer célula do indivíduo. E as células-tronco adultas são células multipotentes. Então, multi no sentido de que ela pode gerar alguns tipos, mas não todos. Então, são tipos restritos. São esses grupinhos desses tipos de células adultas que a gente possui no nosso corpo em várias regiões diferentes. Como é que são extraídas essas células-tronco embrionárias? Essas células-tronco, bem, depende da origem celular. No caso do nosso estudo, nós utilizamos células-tronco embrionárias de camundongos, que a gente chama de murinas. Essas células, elas foram isoladas na USP, na Universidade de São Paulo, e eles retiraram de embriõezinhos de camundongos. No Brasil, a gente também tem células-linhagens, que a gente chama, de células-tronco embrionárias humanas. E essas células-tronco embrionárias humanas, elas também são tiradas desse blastocisto, que é um estágio de desenvolvimento, na verdade. É até o quinto dia, mais ou menos, não é isso? Sim. E aí, dessa massa interna do blastocisto, essas células são retiradas. Mas, e esse blastocisto, essa fase do embrião, é normalmente a fase que essas clínicas de fertilização congelam. Normalmente, né? Depende, claro, da clínica e do protocolo. Mas, normalmente, se congela esses blastocistos. E depois... Para terapias de fertilização, né? Sim, para fertilização, para clínicas de fertilização. Só que esses blastocistos, eles têm uma validade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu vou a uma clínica e faço uma fertilização, vários óvulos meus vão ser fertilizados. E aí, eles esperam o embriãozinho chegar na fase do blastocisto e congelam vários deles. E vão tentando, fazendo as tentativas de fertilização. Na verdade, são congelados... O número de blastocistos congelados é muito superior ao número que vai ser implantado na mulher. Ou seja, tem uma sobra, digamos assim, muito grande. E essa sobra... E ela está sendo descartada, né? Pois é, ela tem uma validade. Ela não pode ficar guardada a de eterno. Ela tem uma validade. Então, essa sobra que seria descartada pode ser utilizada... Para pesquisa. Para pesquisa, exatamente. Existe ainda um terceiro tipo, né? De célula-tronco. Que é o célula-tronco induzida, é isso? Isso. São as células de pluripotência induzida. Elas foram descobertas bem recentemente por um cientista japonês, o Yamanaka. Mais ou menos, 2005, 2006. Então, elas são muito recentes. E elas são uma grande revolução no campo da pesquisa com célula-tronco. Explicando rapidamente, elas são... Originalmente, no artigo desse cientista, eles pegaram biópsias de pele de qualquer pessoa, em qualquer idade, criança, adulto, idoso. E eles reprogramam essas células geneticamente no laboratório. Então, por exemplo, células da pele, fibroblastas da pele, são células completamente diferenciadas. Elas são comprometidas com essa... São programadas para virar pele, né? Isso. Então, eles reprogramam, ou seja, como se fosse uma volta no tempo. Elas voltam no tempo a partir de ferramentas de genética molecular. E aí, elas se tornam indiferenciadas. Elas voltam a ser, na origem delas, indiferenciadas. E aí, com essas células indiferenciadas, você pode fazer qualquer outro tipo de celular que você queira. Por exemplo, na UFRJ, o Laboratório Nacional de Célula-Tronco, tem essa tecnologia. Então, no Brasil, a gente tem a tecnologia de fazer essas células, apesar de não ter sido descoberto aqui. E como eles trabalham com algumas doenças neurológicas, como esquizofrenia, por exemplo, você pode obter neurônios de um paciente esquizofrênico, ou seja, neurônios esquizofrênicos, sem ter que abrir a cabeça do seu paciente e arrancar um pedaço do cérebro, que seria totalmente inviável. Então, você simplesmente faz uma biópsia de dois centímetros de pele, reprograma essas células no laboratório, elas viram indiferenciadas, e depois você induz essas células a virarem neurônios. E aí, você pode estudar neurônios esquizofrênicos em laboratório, você pode testar diferentes medicamentos. Enfim, a possibilidade é enorme. Isso foi um ganho muito grande, um avanço, né? Com certeza, foi um avanço muito grande. Mas essas células, normalmente, não são utilizadas para terapia celular. Elas podem ser, claro, mas como elas são manipuladas geneticamente, elas são muito recentes, a gente não sabe muito bem, a gente não entende muito bem o comportamento delas. Então, hoje em dia, elas são ideais para testes de medicamentos e para medicina individualizada. Então, você é um paciente específico que tem um portador de uma doença específica, esquizofrenia, como exemplo. Então, a gente vai reprogramar suas células, fazer neurônios a partir dessas suas células, que seriam seus neurônios, né? E vamos testar diferentes medicamentos para ver você, esse indivíduo, como responde a diferentes medicamentos. Porque essas doenças têm muitos problemas em questão de falha na medicação, medicamentos que não têm resultado, então assim você pode testar. E muitos efeitos colaterais também. Ah, uma série, exatamente. E é uma ferramenta muito poderosa. Através das células-tronco-induzidas, que elas poderiam ser usadas para o tal do autotransplante, né? O que se chama de autotransplante. Sim. Seria do paciente para ele mesmo. Para ele mesmo, exatamente. Só que tem uma limitação, né? Não pode para todos os casos. Quando a doença é genética, não pode ser do próprio paciente, né? Sim, se é uma doença genética, tanto a retirada das células-tronco-adultas, das células-tronco-adultas, desculpa, do paciente, como essa geração das IPS, você está pegando uma célula que já tem um defeito genético e transformando ela em outro tipo celular, mas enfim, o defeito genético continua ali, então... Só para ficar claro para quem está assistindo, na verdade, o defeito genético está em todas as células, né? Sim, sim, porque nós somos originários, nós nos originamos de uma única célula. Então, o material genético todo está ali naquela única célula. Então, todas as nossas células são fruto de divisões celulares daquela célula original. Então, todas as células têm o mesmo material genético. Apesar de expressar genes diferentes, porque são células diferentes, mas elas todas têm o mesmo material genético. Essa é uma das razões pela qual o uso de células-troncas embrionárias é necessário, né? Porque a de adultos e a induzida, se o problema é genético, não serve, né? Sim, pois é. Isso é uma questão, uma das questões também. Existem outras, mas essa é uma das questões. Quais são os outros casos em que a célula-tronco embrionária, ela é indispensável? É, na verdade, a gente não pode dizer que a célula-tronco embrionária é indispensável. O que a gente pode dizer é que a célula-tronco embrionária, ela tem uma capacidade, a sua capacidade de pluripotencialidade, que é uma capacidade muito importante para a terapia celular. Ou seja, você pode utilizar, ela tem o potencial dentro dela de se transformar em qualquer célula. Então, virtualmente, nós poderíamos tratar qualquer doença. É claro que isso não é uma realidade. Então, na teoria, é muito simples, mas na prática, não é assim que acontece. Então, em qualquer ramo, seja na neurologia, na cardiologia, para tratar doenças renais, hipáticas, você pode transformar aquela célula embrionária em qualquer célula que você deseja. E aí, você pode utilizar para diferentes tratamentos. Quais são as doenças que hoje podem ser curadas, pelo menos na fase de pesquisa, né? Curadas ou minimizadas através da terapia celular? A terapia celular tem uma grande, uma gama de possibilidades muito grande. Então, em termos de pacientes, as células-tronco embrionárias não estão sendo utilizadas atualmente para tratamento de nenhuma doença, nenhuma. Todas as terapias estão em fases experimentais. Algumas estão em fases ainda de experimentação em animais, como é o caso das nossas pesquisas com doença de Parkinson. Outras estão já numa fase mais avançada, já estão em testes clínicos em pacientes. Então, usando como exemplo a própria doença de Parkinson, existem vários testes clínicos sendo realizados em vários locais do mundo, nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, utilizando células-tronco mesenquimais, que são células-tronco adultas. Então, essas células são extraídas na medula óssea do paciente, do próprio paciente, em algumas são autólogas, outras pesquisas não, utilizam um banco. Isso é super variável. E essas células, então, estão sendo testadas em seres humanos, em pacientes. As embrionárias, não. Todas as pesquisas ainda estão em fase de experimentação animal, no caso da doença de Parkinson. Mas existem outras doenças que essas células estão sendo já utilizadas para testes clínicos em pacientes mesmo. As células-tronco adultas, antigamente achava-se que só na medula óssea que podia se encontrar. Hoje, já mudou, né? Sim, porque elas foram inicialmente caracterizadas nesses locais. Então, acreditava-se que elas eram residentes somente ali. Hoje, a gente sabe que as células-tronco adultas, elas vivem no que a gente chama de nichos, que são grupinhos. Nichos seriam grupinhos de células-tronco adultas. E esses grupinhos, eles existem em vários órgãos. Então, nós temos nichos de células-tronco adultas no nosso cérebro, em regiões relacionadas à memória, em outras atividades também. A gente tem no intestino. Enfim, em vários órgãos existem esses nichozinhos de células-tronco. E eles vêm sendo muito relacionados ao poder de regeneração daquele órgão. A capacidade de regeneração e de reestruturação daquele órgão. Vamos falar um pouquinho da pesquisa de vocês, então. Uma pesquisa 100% brasileira, né? 100% brasileira. E que tem dois bons resultados. O primeiro resultado é em relação ao mal de Parkinson, né? Quanto tempo de pesquisa até vocês conseguirem o primeiro resultado? Essa pesquisa durou quatro anos, que foi o tempo do meu doutorado. Então, na verdade, ela foi direcionada, ela foi executada por mim ao longo do meu doutorado e sob orientação dos meus orientadores do doutorado, que são os doutores Steven Sein, da UFRJ, e o doutor Jean-Christophe Ozel, também da UFRJ. E demorou cerca de quatro anos para a gente completar essa pesquisa e, finalmente, publicar esses resultados. Foram publicados em abril desse ano. E, ao longo desses quatro anos, então, a gente foi testando essas células tronco-embrionárias com parceria com a USP, que nos cedeu gentilmente essas células. E a gente já sabia da grande capacidade dessas células tronco-embrionárias de se transformar em neurônios. Porém, um grande empecilho na utilização, e no avanço mesmo, da utilização de células tronco-embrionárias é que, além dessa capacidade que ela tem, que é fantástica de gerar várias células diferentes, ela tem uma grande capacidade de multiplicação. E diversas pesquisas no mundo todo relatavam a formação de tumores. Então, não adiantava nada a gente ter uma célula com potencial muito grande que se transformaria na célula do nosso interesse, no caso, os neurônios dopaminérgicos. Mas, como efeito colateral, geraria um tumor. Que geraria um tumor. E isso sempre foi uma grande barreira. Isso é, na verdade. Isso é uma grande barreira para o avanço de terapias de uma forma geral. Não só de Parkinson, não só em neuro. E a nossa ideia, a nossa proposta, ela foi relativamente muito simples. A gente teve a ideia de utilizar um agente antitumoral, que é utilizado de rotina na clínica. O INCA e várias clínicas oncológicas utilizam esse medicamento. Ele é um medicamento aprovado pela Anvisa, pelo FDA, que é o órgão de vigilância americano, que é a mitomicina C. Então, nós utilizamos a mitomicina C, nós incubamos, nós misturamos essa mitomicina C com as células, e assim essas células parariam de se multiplicar. Elas perderiam a sua capacidade de multiplicação. Ou seja, vocês usaram um remédio, né? Que é utilizado no tratamento do câncer. Isso. Para solucionar, ou para tentar solucionar o nosso problema. Só que tinha um outro problema em cima disso, que era, na verdade, uma grande questão. Ok, a gente utilizaria a mitomicina para bloquear a capacidade de multiplicação dessas células, mas será que isso não impediria a célula de se transformar num neurônio? Poderia acontecer. E aí, começamos os testes. Então, tivemos primeiro só a ideia. Porque iria, de alguma forma, frear essa multiplicação, né? É, frearia a multiplicação, e isso poderia implicar numa perda dessa capacidade, ou numa diminuição, e isso não seria desejável. Então, partindo dessa ideia, nós começamos os testes. E para a nossa grande surpresa, isso foi uma grande surpresa mesmo, o tratamento, a inibição da multiplicação celular com a mitomicina, aumentou a capacidade daquela célula de se diferenciar. Então, a mesma linhagem de célula-tronco induzida a diferenciar num neurônio, liberava, digamos, X de dopamina, que é o que o neurônio dopaminérgico faz, ele produz, sintetiza e libera a dopamina. Uma célula tratada com mitomicina liberava 5, 6 vezes mais. E isso era excelente, porque a doença de Parkinson nada mais é do que a morte dos neurônios dopaminérgicos. Então, o paciente fica com uma queda muito grande de dopamina no seu cérebro, e isso deflagra todas aquelas sintomas clínicos motores que todo mundo conhece. Aquele tremor de repouso, dificuldade de marcha. E para a nossa surpresa, a gente só queria barrar a multiplicação celular e de brinde a gente ganhou esse resultado muito importante. Isso tudo foi a parte in vitro da pesquisa. Então, tudo isso a gente fez em placas de cultivo celular no laboratório, antes de, de fato, começar a usar essas células nos animais, nas cobaias. E aí, nas cobaias, o resultado foi muito positivo. Quais foram esses resultados que vocês perceberam nessas cobaias? Exatamente. Quando, finalmente, a gente já tinha feito toda essa parte no laboratório, né, com as células, a gente partiu para a parte com as cobaias, para a parte em vivo do estudo, e o que a gente viu foi que os animais que a gente tratava com a célula sem o antitumoral, que eram os nossos grupos controle, eles melhoravam muito da doença de Parkinson, a gente conseguia reverter aqueles sintomas, o que a gente já esperava, e o que a gente também já esperava, os animais morriam com tumores muito grandes na cabeça. A gente acompanhou esses animais por um período de um ano após o transplante. Um ano na vida de um camundongo é muito. Na nossa, não parece tanto, mas na vida de um camundongo é muito tempo. Então, a gente fez um estudo a muito longo prazo, o que são poucos os estudos na literatura que acompanham por tanto tempo assim, normalmente esse tempo de acompanhamento é muito menor, cerca de três meses, quatro meses. E aí a gente teve esse resultado, os animais morreram apesar da melhora motora. Melhoraram da doença, mas tiveram como consequência o tumor. Que o que já era o que a gente esperava, mas a gente tinha que testar também de qualquer forma. E aí, em contrapartida, os animais que receberam as células tratadas com antitumoral, tratadas com mitomicina, eles melhoravam da mesma forma que os outros animais, e eles não tinham nenhuma formação tumoral. Isso parece uma coisa simples, falando assim, mas foi um avanço muito grande para a pesquisa com células tronco-embrionárias de uma forma geral. No mundo, né? Sim, porque isso é um problema para qualquer tipo de terapia. Como eu falei já, elas se transformam em qualquer tipo celular. Então, se você é um pesquisador que trabalha com uma doença coronária, com uma doença cardíaca, e você quer usar essas células para tratar o coração dos seus pacientes, dos seus cobaies, você também vai ter esse tipo de problema. Então, a gente mostrou pela primeira vez que se a gente utilizasse esse agente antitumoral, a gente, nesse caso da doença de Parkinson, claro, exclusivamente, a gente conseguia os resultados da cura, da melhora da doença de Parkinson, e a gente eliminou completamente a formação dos tumores. Ou seja, nós queríamos, nós geramos com esse trabalho um protocolo seguro para a utilização das células tronco-embrionárias. Isso foi inédito no mundo, uma conquista da pesquisa brasileira. É, com muito orgulho, uma conquista da UFRJ, da pesquisa brasileira. Quando vocês perceberam isso, como é que foi a sensação? Ah, foi muito legal, foi muito legal. A gente ficou muito satisfeito com os resultados, nós ficamos muito animados, mas, ao mesmo tempo, a gente ficou um pouco receoso com... Não com a forma que a academia ia receber, receberia esse resultado, porque, enfim, vários trabalhos estão sendo sempre lançados, mas como o público, no geral, a sociedade, receberia isso. Porque a gente sabe que foi uma conquista muito grande, mas a gente não curou, a gente está muito longe de curar a doença de Parkinson em pacientes, em seres humanos. Claro, a gente ficou muito feliz, a gente ficou muito satisfeito, mas a gente também ficou com receio, porque da forma como isso seria transmitido para as pessoas. Isso é uma esperança para muitas famílias. A gente sabe que muitas famílias sofrem muito com essa doença. É uma doença que envolve a família inteira. É uma doença que deixa a pessoa, o paciente, muito debilitado. Então, a gente estava mexendo ali com o emocional até de muitas pessoas. Isso sempre foi uma preocupação nossa. Até chegar na realidade clínica, quer dizer, para o uso dos pacientes, é um longo caminho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, continuamos falando sobre terapia celular. Em questão, volta em instantes. Até já. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em questão, oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em questão está de volta, falando sobre terapia celular. Nossa convidada é a neurocientista Mariana Quarone. Ela que é doutora em morfologia, mestre em biologia celular e molecular. E também professora da FMP FASE. Mariana, a gente estava falando sobre a pesquisa que vocês realizaram lá na UFRJ. Para descobrir uma forma de combater os sintomas do mal de Parkinson, através da terapia celular. Todas as cobaias melhoraram os sintomas? Sim, em todos os animais nós observamos o mesmo resultado. Então, de fato, a gente conseguiu desenvolver para aquele grupo, para aquela situação, para aquelas cobaias. Um tratamento eficaz e seguro. Como é que a gente pode traduzir para as pessoas como que essas células-tronco, elas agem de forma a inibir esses sintomas? É de uma forma, é de uma maneira relativamente simples. Então, nós cirurgicamente injetamos essas células no interior do cérebro das cobaias. E, bem, previamente as cobaias, elas não têm mal de Parkinson, né? Então, nós induzimos de forma artificial essa doença nas cobaias. A gente injeta uma neurotoxina que mata exclusivamente os neurônios dopaminérgicos. Então, as cobaias passam a ter a morte, os mesmos sintomas. Então, elas têm a morte dos neurônios dopaminérgicos, uma queda de dopamina, e, consequentemente, o atraso ou o déficit motor que nós avaliamos. O que acontece nos pacientes, na verdade, eles têm esses mesmos sintomas, né? Sim, não são os mesmos sintomas. Por exemplo, o tremor, que é muito característico em paciente, ele não acontece no camundongo. Mas existem falhas e déficits motores que a gente tem várias formas de avaliar e como isso acontece. Eu vi uma imagem que mostra os ratinhos lá andando... Se locomovendo numa plataforma, exatamente. É assim que a gente testa. Tanto se a cirurgia de indução da doença foi correta, foi efetiva, quanto, posteriormente, o tratamento, claro. E essa imagem mostrava eles bem cambaleantes e depois eles andando normalmente. Exatamente, isso. Foram os animais que receberam o tratamento com as células com mitomicina. Eles recuperaram os movimentos. Eles recuperaram e voltaram a ter a movimentação igual de um camundongo saudável, de um camundongo sadio. Esses que receberam as células-tronco previamente tratadas com antitumoral, eles foram acompanhados por quanto tempo? Por um ano. Todos os animais tiveram um acompanhamento de um ano. E eles não voltaram a ter os sintomas? Não, eles não voltaram a ter os sintomas e eles não tiveram nenhum outro efeito colateral como tumores ou qualquer outro tipo de problema. Agora, até chegar nos pacientes, nós humanos, tem um longo caminho. Que caminho é esse? Quais são os próximos passos dessa pesquisa? Sim, o que nós estamos fazendo agora, depois desse artigo publicado, depois desse passo conquistado, nós estamos repetindo alguns desses experimentos em primatas não-humanos, ou seja, em macacos. Então, nós estamos utilizando células-tronco embrionárias de primatas, de camundongos. Vamos tratar essas células com a mitomicina. Novamente, essa etapa de cultivo celular é uma etapa demorada, porque a gente tem que decidir qual a melhor concentração da droga, porque a gente não pode partir da concentração que os médicos usam para tratamento oncológico, porque a gente está num contexto completamente diferente. Então, nós temos que testar qual a melhor concentração, por quanto tempo a gente vai deixar essa droga em contato com a célula, porque essa droga, ela é citotóxica. Todo mundo sabe os efeitos colaterais da quimioterapia, queda de cabelo e tudo mais. Então, ela tem uma citotoxicidade. Aí não é o nosso objetivo danificar aquela célula. Então, tudo isso tem que ser muito bem desenhado. É isso que a gente está fazendo agora com as células de primata. E, posteriormente, nós vamos injetar essas células tratadas no cérebro das cobaias, que são os primatas. E se nós obtivermos o mesmo resultado, o mesmo sucesso com as cobaias, com as primatas, que nós obtivemos nos camundongos, aí sim esse protocolo pode começar a ser pensado ou disponibilizado para um teste clínico em pacientes, seleção de pacientes e tudo mais. Tudo isso normalmente leva quanto tempo? Não menos que... É difícil prever quanto tempo, porque... Primeiro, porque várias coisas acontecem no caminho. E, segundo, porque a gente está na UFAJ, no Brasil, num momento complicado. Trabalhar com célula-tronco não é fácil e não é barato. Então, tudo é muito caro. Os reagentes são caros. Tudo que a gente precisa para pesquisa é caro. Então, a gente está num momento de cortes, de verba pesquisa. Então, isso certamente vai atrasar as coisas. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grande de burocracia, de importação. A maioria desses insumos que a gente utiliza, eles são importados. E, às vezes, isso demora, fica preso na alfândega e isso atrasa muito também. Então, é muito difícil dizer com certeza. Mas, isso não vai ser para o ano que vem, por exemplo, certamente. Na hipótese de chegar na fase humana, deu tudo certo com os primatas, vamos chegar na fase de teste com humanos. Todas essas pessoas que vão ser testadas são voluntárias, né? Qualquer pessoa pode se habilitar. Como é que é feita essa seleção? Essa seleção, ela é uma seleção muito rigorosa e ela tem que ser mesmo. Então, realmente é feito com voluntários, claro. E, teoricamente, qualquer pessoa que sofra daquela doença pode se tornar um voluntário, o que não significa, em hipótese alguma, que ela será utilizada ou que ela fará parte desse estudo. Existe uma série de critérios, isso para qualquer teste clínico, não só com Parkinson, para qualquer doença. Uma série de critérios e aí aquele paciente tem que preencher todos aqueles critérios. Então, o critério desde a idade do paciente, grau da doença, se é um grau mais avançado ou não, o estado geral do paciente como um todo. Então, são vários critérios muito rigorosos e isso tem que ser feito com muito rigor, de fato. Para assegurar, para garantir a segurança do teste e a eficácia, né? Os resultados, para que os resultados possam ser muito confiáveis ou mais confiáveis possível. E isso é feito por um chamado público, né? A seleção de voluntários. Sim. E aí, isso tudo vai depender de... A gente provavelmente terá... Nós teremos que nos associar a algum centro médico que tenha... Além disso, tem que ter um centro médico que tenha todo o aparato para poder fazer esse teste. Não é em qualquer hospital, não é em qualquer lugar. Porque esses voluntários passam a ser acompanhados mesmo, né? Acompanhados em todos os sentidos. Desde a nutrição do paciente, se ele teve uma febre, se ele teve uma dor de cabeça, qualquer coisa, qualquer sintoma relacionado ou não com aquele tratamento, ele é acompanhado. Então, precisa de uma equipe muito grande, uma equipe multidisciplinar, de vários profissionais, de um centro médico com toda a infraestrutura e tecnologia adequada para acompanhar esse paciente por um longo período. Você falou aí na idade do voluntário. Há um limite, por exemplo, para a célula-tronco de adulto, né? Para a célula-tronco adulta. A idade pode ser um empecilho para o autotransplante? Quer dizer, para usar a célula do próprio paciente com ele? Ela tem a célula mais velha, digamos assim? É, a célula mais velha, ela normalmente vai ter uma capacidade muito menor, tanto de multiplicação, quanto de diferenciação também. Então, isso pode ser um empecilho para essa questão do autotransplante também. E não só a célula em si, que, claro, a célula de uma pessoa idosa, ela é uma célula mais velha, uma célula que perdeu algumas das capacidades, provavelmente, como o mecanismo de retirada dessa célula. Então, determinados pacientes não podem ser submetidos a um tipo de punção ou uma remoção da medula óssea, dependendo do estado desse paciente. Aí, sobre essa questão, as células de pluripotência induzida, elas têm uma grande vantagem, porque dificilmente um paciente não vai poder ser submetido a uma biópsia de pele pequenininha, que tem uma invasividade, muito pouco invasivo. É um procedimento pouco invasivo. Então, a gente falou dessa pesquisa agora, agora, de uma forma em geral, o Brasil como é que está em relação ao cenário mundial. A gente agora deu esse pontapé aí bem grande com a pesquisa de vocês, que foi inédito no mundo, venceu um dos principais obstáculos para a terapia celular, que era a multiplicação sem controle das células. O Brasil está muito bem nesse cenário, com relação à pesquisa com célula-tronco, nós estamos bem avançados. existem vários, alguns laboratórios de ponta no Brasil, com tecnologia para pesquisa com célula-tronco. Nós temos o Laboratório Nacional de Célula-tronco, que é, na verdade, uma parte na UFRJ e uma parte na USP, que avança muito nessa área, nessa pesquisa. Nós temos muitas publicações, então, o nosso poder de competitividade frente ao cenário mundial está muito bem. Agora, vamos ver nos próximos anos, com essa situação econômica, se isso vai, o quanto isso vai afetar. O que vai afetar, a gente sabe que vai, mas o quanto vai afetar. Mas o Brasil não está nada mal em relação aos outros países nessa área de célula-tronco. Nós temos grandes pesquisadores que trabalham com isso aqui, com grandes resultados e grandes pesquisas. Mesmo tendo demorado tanto a lei da biossegurança, tendo toda aquela polêmica sobre o uso de célula-tronco, né? É, a polêmica da questão ética no uso de célula-tronco. Isso tudo foi uma grande discussão, né? Que, na verdade, hoje em dia ainda existe, mas com uma intensidade menor. Mas essa discussão não atrapalhou em muita coisa o desenvolvimento da pesquisa básica com célula-tronco. A pesquisa básica com célula-tronco continua avançando e o nosso maior empecilho hoje não é esse. Nosso maior empecilho hoje é a burocracia e o financiamento para a pesquisa. E as nossas condições de trabalho nas universidades públicas. Isso no Brasil. E em termos mundiais, o problema principal era a multiplicação desenfreada. Hoje, quais são os outros obstáculos para o avanço da terapia celular? Ah, existem alguns obstáculos. E com relação a essa questão da formação de tumor, a gente tem que deixar claro que isso tudo foi testado, todo o nosso trabalho foi testado para a geração de neurônios dopaminérgicos e a doença de Parkinson. Isso não significa que se... Isso não é uma receita universal. Então, não significa que eu vou pegar mitomicina e vou jogar na célula embrionária e isso vai dar certo para qualquer doença. Para cada caso, isso tem que ser testado. Então, para o nosso caso, para a nossa sorte, para a nossa surpresa, deu super certo. Mas pode ser que se eu coloque a mitomicina na célula embrionária, bloqueie a sua capacidade de multiplicação. E a partir daí, tente fazer, por exemplo, um hepatócito, que é uma célula de fígado, para alguma regeneração hepática, pode ser um completo desastre. Não obtenha nenhum sucesso. Então, para cada caso, isso tem que ser estudado. A gente abriu uma opção, na verdade. A gente abriu um leque, a gente abriu uma possibilidade que para o nosso caso deu super certo, mas isso não significa que vai dar certo para qualquer coisa. Tem que ser testado em cada caso de forma individual. Ok. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo no próximo bloco. A gente continua falando sobre terapia celular. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. E-Fran Hairstylist. Revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. E-Fran Hairstylist. Revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre terapia celular. Nossa convidada é a neurocientista Mariana Aquarone. Ela que é doutora em morfologia, mestre em biologia celular e molecular e também professora da FMP Fase. Nessa pesquisa que vocês fizeram, em quanto tempo o organismo das cobaias foi regenerado? Cerca de duas semanas depois do transplante, nós já começamos a observar os primeiros sintomas de melhora, os primeiros avanços no déficit motor das cobaias. Mas com mais ou menos quatro a cinco semanas, ou seja, um mês e pouco, após o transplante, após a injeção das células, as cobaias já apresentavam um padrão quase normal. Tanto de locomoção, quanto de déficit de motores, de uma forma geral. Então, a gente pode dizer que a gente conseguiu reverter os sintomas em cerca de um mês, um mês e pouco. Já era esperado que fosse tão rápido? Alguns trabalhos, existem vários trabalhos na literatura, alguns mostram uma certa rapidez nessa melhora, mas realmente a gente ficou surpreso com pouco tempo de melhora dos animais. Foi bastante rápido. A terapia celular é considerada como se fosse a nova fronteira da medicina, a medicina do futuro, né? O que a gente pode esperar da terapia celular daqui pra frente? Eu acho que, realmente, a célula-tronco, as terapias com célula-tronco, elas têm um grande potencial. Há uns anos atrás, a terapia gênica, teve um boom da terapia gênica, e aí as pessoas acreditaram que a terapia gênica seria a cura ou a solução pra tudo. Eu não acredito que a terapia com célula-tronco vai ser a solução pra tudo, sinceramente. Existem vários campos que a terapia celular se mostra bastante promissora, mas eu acredito que tá longe de ser a solução pra vários tipos de doença. Realmente, os avanços estão... as pesquisas estão avançando bastante. Na nossa área, nós estamos muito animados pra continuar os testes com as outras células, com outros modelos, doença de Parkinson, outras doenças de lesão medular também. Tá muito avançado. Muitas pesquisas obtendo resultados excelentes. Mas eu acredito que é uma ferramenta muito importante. A questão das IPSs, que são as células de pluripotência induzida, em relação à medicina individualizada, personalizada, eu acho que isso é muito promissor. Isso daqui a uns anos vai dar um salto qualitativo muito grande na medicina no geral e na individualizada também, porque você poder testar um medicamento para um paciente específico, isso é fantástico. Então, pacientes com resistência a certos medicamentos, ou pacientes com uma série de efeitos colaterais, que o médico já trocou a medicação várias vezes, quer dizer, o paciente já foi submetido a vários tratamentos diferentes, sem resultado, isso gera uma frustração pra ele, pra família, além dos efeitos colaterais. Então, você poder testar um medicamento na célula daquele seu paciente, saber que aquilo realmente vai funcionar pra ele, e isso é muito interessante. E as células-tronco de pluripotência induzida abrem essa possibilidade, que até então a gente não tinha, de você testar, e muitos medicamentos a gente nem sabe como funciona. Tipo, ah, funciona, como? Não sei, funciona. Prescreve que vai funcionar, e nem sempre é assim. Então, nesse campo isso vai ser muito interessante. Além disso, além da medicina individualizada, a medicina, você entender como que funciona o grupo gênico, genético de populações, então você testar medicamentos que funcionam pra população do Brasil, que não necessariamente, que tem um perfil genético completamente diferente do perfil genético dos Estados Unidos ou da Europa, que são os locais das grandes indústrias farmacêuticas. É, e a gente usa aqui os medicamentos que estão fabricados e testados lá. Exatamente, os medicamentos que estão testados lá. Então, se você tem um banco de células que representa, ou que tenta representar o nosso perfil genético daqui, você poder testar esses medicamentos antes de serem liberados, isso também é fantástico. Então, essas células abrem essas possibilidades. E as células-tronco embrionárias e as adultas também, se os testes continuarem sendo feitos e a gente continuar tendo resultados promissores, elas podem ser utilizadas como terapias de sucesso para várias doenças. É o que se chama também de medicina regenerativa, né? Sim. Devido justamente a essa capacidade da célula-tronco de regenerar aquilo que estava afetado por alguma doença, né? Exatamente. Então, doenças com essa característica, como no nosso caso doenças neurodegenerativas, que é o Parkinson, tem esse grande potencial. Porque se você tem um tipo celular sendo perdido, ou morrendo ali, você repõe. Então, a célula-tronco serve, digamos, para isso, para reposição celular. Você repõe uma célula perdida. Agora, por exemplo, voltando na esquizofrenia, você não tem uma degeneração, uma morte celular de um neurônio específico acontecendo ali. Então, eu acho que dificilmente uma terapia de reposição celular vai ser efetiva para esse tipo de doença. Diferente das doenças neurodegenerativas, onde a gente conhece que um tipo celular específico está morrendo, então você vai repor aquele tipo ali. Pelo menos pelo estágio da pesquisa nesse momento, né? Sim. Porque sempre pode surgir uma novidade que muda esse quadro, né? Ah, é claro. Mas a reposição, a ideia da reposição celular é essa. Então, se você tem uma doença que você pode repor uma célula específica, isso tem uma grande possibilidade de ser tratado com célula-tronco. Agora, uma outra doença que isso não aconteça, eu acho que dificilmente pode ser tratada dessa forma. Alguns pesquisadores comparam que no futuro a gente vai poder ter como se fosse uma oficina, né? A gente tem um órgão com problema, uma pessoa com um caso grave no fígado, vai produzir um novo fígado para essa pessoa e vai trocar a peça, né? A gente chegaria, pelo menos, é o que se espera no futuro a isso, né? Até com essas impressões 3D, essas impressoras 3D, já existem pesquisadores imprimindo, parece muito estranho, parece ficção científica, mas é verdade. Está acontecendo. Certos órgãos, né? RIM, por exemplo, já fizeram, já imprimiram um rim nessas impressoras com cerca de quatro tipos celulares diferentes. Um rim, a gente não sabe muito bem quantos tipos celulares diferentes tem, mas isso é ainda discutido, mas cerca de 30, 30 e poucos tipos celulares. Se os pesquisadores já estão conseguindo fazer quatro, cinco tipos diferentes, então daqui a alguns anos a gente já vai ter um rim completo sendo impresso, né? Isso para quem está numa fila de transplante renal é incrível, porque a gente sabe que a captação de órgãos é muito complicada, é muito difícil por mil questões. E ainda ter que achar um doador compatível. Compatível, isso é muito complicado, né? Você tem que ter uma pessoa compatível, você está numa fila de espera há anos, a maioria morre na fila de espera, então você poder simplesmente fazer um rim para aquela pessoa, imprimir e transplantar é sensacional. E com o avanço da célula tronco induzida seria com a própria célula do paciente? Com a própria, pode ser, exatamente. Então você pode retirar células do próprio paciente e utilizar essas células para diferenciar em células renais e imprimir ou fazer esse rim. Seja nessas impressoras, o que já é algo muito mais moderno, ou utilizando matrizes de órgãos de animais, como o porco, por exemplo, já é feito utilizar a cápsula, a matriz, a estrutura, digamos assim, do rim suíno, somente como um arcabouço para colocar as células... Um molde, né? Um molde, exatamente. Para colocar as células do próprio paciente e aí você teria eliminado a questão da rejeição, porque o que dá a rejeição são as células do porco e não aquele molde. O molde praticamente não é rejeitado, na maioria dos casos. Então você pode repovoar aquele molde e fabricar um novo rim, um novo órgão para aquele paciente. Então as células tronco também são muito promissoras nesse campo. E não vai ter rejeição porque o organismo não vai ver como um corpo estranho, né? Já que tem as células do próprio organismo. Do próprio organismo. E uma outra vantagem das células embrionárias frente às células tronco adultas, porque foi aquilo que a gente conversou, quando é uma doença genética, você não pode utilizar as células do próprio paciente. Então você teria que pegar uma célula adulta de uma outra pessoa, colocar uma célula sua em mim, por exemplo, o que aí gera a rejeição. Mas as células embrionárias, elas são o que a gente chama de não imunogênicas, ou seja, elas não causam essa reação imunológica. Ou elas causam numa proporção muito menor. Então também uma outra vantagem das embrionárias, além do que a gente já conversou, é essa questão de baixa rejeição. Elas têm uma rejeição muito menor do que as adultas. E isso dá uma qualidade de vida para esse paciente transplantado muito melhor, porque também não tem que tomar aqueles medicamentos anti-rejeição. Claro, o pós-operatório muito mais tranquilo, muito mais seguro. Como é que você se interessou pelo assunto? Ah, é uma longa história. Quando eu ainda estava na escola, o meu colégio tinha um convênio com a Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que foi a minha primeira casa, o meu primeiro lugar onde eu descobri essa vocação. Até o programa chama Programa de Vocação Científica. Então é o programa... Provoque a sigla. Então o Programa de Vocação Científica é um programa da Fiocruz incrível, sensacional, de estímulo, de vocação de jovens. Você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. E então a equipe do Provoque selecionava alunos em algumas escolas, algumas escolas conveniadas, logicamente, com o programa. A gente passava por meses e meses de seleção, um processo bastante extenso. E as pessoas selecionadas, os alunos selecionados, tinham a oportunidade de fazer um estágio científico na Fiocruz. Durante a manhã a gente ia para o colégio e à tarde íamos todos para a Fiocruz, para o laboratório. E aí era incrível, porque a gente já se achava, assim, os cientistas, né? E o meu primeiro contato com a ciência, de fato, foi lá. Logo depois, quando eu terminei e concluí o colégio, eu entrei na faculdade, entrei no curso de Ciências Biológicas, na UFRJ, e eu já era aluna da Fiocruz. Então eu só continuei, só segui. E durante toda a minha graduação, eu fiz iniciação científica na Fiocruz, fiz o meu mestrado na Fiocruz também. E no doutorado eu voltei para a UFRJ. E então, tudo começou tão cedo que eu não consigo nem lembrar, assim, direito como eu me interessei no início. Mas foi uma coisa que eu sempre gostei. E eu acho que esse programa da Fiocruz só me fez ver o quanto aquilo realmente era a minha vocação e o quanto eu gostava muito daquilo. Não é uma carreira fácil, como o Vaz. É uma carreira complicada aqui no Brasil. Ela não é muito bem reconhecida. em todos os sentidos. E é engraçado, todos os alunos de pós-graduação costumam brincar, né? Ah, você já tem 25 anos, você está no mestrado. O que você faz? Você não trabalha? Você só estuda? É, a gente estuda, mas é um tipo de trabalho. Então, a profissão do cientista, ela não é reconhecida. Então, alunos de pós-graduação são alunos já com 25 anos, 30 anos, estão fazendo seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado, que são tratados como estudantes, porque a regulamentação da profissão de cientista não existe. Então, é uma carreira difícil. E é uma carreira que a gente faz com muito amor, tem que ser, porque é o que nos estimula a cada dia. Mas quando consegue um resultado desse, vale todos os sacrifícios. Vale todos os esforços. Você pensa, caramba, ainda bem que eu não desisti naquele tempo que eu pensei em desistir e seguir em frente. É isso que motiva vocês, né? Ah, com certeza. É isso que a gente fica muito feliz em poder ajudar, em poder contribuir da melhor forma possível. E a meta de vocês agora é conseguir realizar com sucesso essa pesquisa em primatas. Em primatas, para tudo dando certo num futuro mais breve possível a gente possa começar a testar nos seres humanos, nos pacientes. E ajudar tanta gente que está precisando. E ajudar muita gente, porque a gente sabe que é uma doença bastante complicada para o paciente e para os familiares também. Ok. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo. Ah, muito obrigada. Adorei. E a gente tem um encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro a Criança de Deus Legenda por Sônia Ruberti